Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de tutorial de cabelo, então se você quer aprender a fazer ondas perfeitas, continua assistindo esse vídeo. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um tutorial de como eu faço essas ondas perfeitas no meu cabelo. E eu usei o modelador de cachos da Estibomi, já tem resenha sobre ele aqui no canal, vou deixar aqui linkado pra vocês na descrição. Pra quem quiser adquirir, tem cupom de desconto pra vocês, tá? Então bora lá pro tutorial, espero que vocês gostem. Coloquei meu modelador pra esquentar na temperatura de 230 graus e eu usei o modelador Safari da Irresistible Me de 32mm. Com o cabelo já seco, eu separei ele em duas partes e fui pegando mechas aleatórias, começando de trás e indo pra frente. Eu fui pegando algumas mechas mais grossas e algumas finas, pra criar ondas mais despojadas. Pra finalizar, eu fui passando os dedos entre as mechas pra criar as ondas. Gente, esse modelador cria ondas perfeitas no cabelo, além de dar um brilho maravilhoso. Bom gente, espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Eu tô super apaixonada por esse modelador de cachos, porque ele deixa o cabelo bem brilhoso, sabe? Não fica aquele aspecto ressecado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!